Mas só que amor eu te encontrei Quando eu já não tava na de procurar ninguém Descendo a ladeira com o fininho de ponta traidoreira Naqueles diazão que é ruim de me encontrar Mas se ela perguntar, eu cheio de pressa de beber Ela travou meu relógio, rasgou minha camiseta e um bonazão que é maneirinho Eu tava de cantinho, ela no puro áudio Eu só mirando um pódio, às vezes eu nem penso em mim Mas ela de frente pro espelho colocando a roupa Que rabo gigante saia pecador Queria morar dentro dela, só saia pra fora fumar um cigarro Leva de nó no golzinho, vinho baratinho te comia no carro Vou construir um castelo, eu pusei pra mim No pique João de Baú Quem dera fosse tudo como a gente queria Mas num dia a saudade vai, no outro ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver e o outro também Nã, 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 nã